Fala galera, beleza? Como sempre eu começo o vídeo igual, né? Fala galera, beleza? Tô comendo esse biscoito aqui, se chama Goiabinha, é da Piraquê É uma parada que eu tenho memória afetiva dele Se a Piraquê quiser me patrocinar Porque a partir desse vídeo, provavelmente, várias pessoas vão comer essa porra É o seguinte Eu tô falando de boca cheia Porque eu posso fazer o que quiser no meu canal, foda-se Hoje eu vou ensinar a vocês Como treinar com carga Tem algumas preocupações importantes Pra evitar lesão Pra ter resultado E o mais importante, pra ser maneiras Hoje vocês vão treinar com essa parada Se vocês ficarem fortes, sexy E com um soco bem rápido Isso ajuda a ficar com um soco rápido E ainda vai te ajudar na parte de resistência do cardio Que vai demorar um tempão Aumenta a dificuldade, fica mais difícil O coração funciona mais E aí você fica mais resistente, certo? Primeira coisa que você tem que entender Isso é um potencializador de resultado Serve pra aumentar o grau De dificuldade da execução Seja lá o que for Pra que quando você fizer esse Seja lá o que for Seu corpo achar que é fácil Não adianta Você vem aqui Pegar o pezinho E fazer o treino Duas vezes E nunca mais fazer É igual musculação Imagina que você está fazendo musculação Pra alguma coisa especificamente Que você quer aprender E ficar mais forte Quero fazer musculação pro bíceps Fui lá e malei bíceps Um dia No mês Você vai ter resultado Não vai, brother Não vai Não tem como E o que a gente está operando aqui São músculos Mas músculos específicos Que são empregados Para fazer algo técnico Então é necessário também Que você se preocupe com a técnica O que que rola? Quando você começar a ficar mega cansado Começar a fazer errado Para de fazer É melhor fazer bem O tempo que dá Do que começar a fazer cagada E reproduzir errado Com carga Porque além de você ter a possibilidade De se lesionar Você ainda tem a possibilidade De começar a errar Quando você estiver sem a carga Porque se você repetir muito o erro Você acaba Internalizando a parada Ou seja Você começa a errar Sem saber Certo? Vamos começar com o mais básico É o golpe linha Escolha o que você vai treinar Tá? Não chega na frente do espelho E vou bater aleatório Não Tenha uma meta E treine Vou bater em linha E vou contar Porque eu preciso saber Quantos eu bati Tá? Ah Mão na guarda Postura Base Olha para frente Mantenha a mão aqui Gira o corpo Um Dois Cotovelo para baixo Não há de levantar o cotovelo A mão sempre indo e voltando Três Quatro Cinco Seis Puxa o peso de volta Não joga E volta com o peso assim Porque tem que trabalhar Aí dê a volta do golpe Quatro Cinco Seis Levanta o ombro junto Lembra dos detalhes O pé Usa o pé para te ajudar Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Um Dois Três Quatro Cinco Seis Parece muito simples Mas se você pensar em todos os detalhes Que envolvem o golpe linha Você vai perceber Que algo que parece simples Pode ser bem complicado Tipo meu cotovelo está levantando Porque eu estou cansado Meu bíceps começou a doer Aí naturalmente você aparece aqui Não deixa Abaixa o cotovelo Bate aqui Já estou começando a errar Porque meu bíceps está doendo Porque eu malhei bíceps ontem Aí o que está acontecendo Na volta do braço Em vez de eu voltar do braço Aqui na minha frente Eu estou começando a voltar aqui Para botar a força no ombro E tirar do bíceps Na hora da puxada Beleza, entenderam? Fiz Com carga Em seguida Solto a carga E faço exatamente igual Sem carga Para quê? Para eu sentir O estímulo que A ausência da carga vai me dar Que é a velocidade instantânea Eu consigo bater muito mais rápido E sem dançar tanto Esse é o legal Quando você faz Com a carga E em seguida Você tira a carga E repete o mesmo exercício Você tem um estímulo instantâneo Você tem um estímulo instantâneo Que a ausência do exercício Vai promover Fazendo você ficar mais rápido Na hora Isso vai fazer Com que você tenha Uma evolução contínua Pensando em evolução contínua Eu vou te falar uma outra coisa Vocês estão ligados Vocês estão ligados Que eu tenho um grupo de treino Que é na minha plataforma Que é a minha turma De boxe de elite Onde eu ensino o meu método Está rolando A galera está treinando Dia 18 de julho Eu vou fazer Uma aula Aberta Vai ser uma aula experimental Para a galera Que ainda não conhece Como é que é a aula Lá dentro da plataforma Ter a oportunidade De treinar junto comigo Ao vivo Se inscreve lá Vamos participar Vai ser maneiraço E você vai ter a chance De treinar Dentro da minha plataforma Junto comigo E com os meus alunos Ao vivo E entender Por que a parada Está dando tão certo Vamos voltar aqui Ao exercício Fiz o exercício agora Parado Vocês viram que eu fiz parado Certo? Aí eu vou vir aqui E vou começar a andar Dando meia passada Me preocupando Com o meu ombro levantando Me preocupando Com a ida e com a volta do braço Me preocupando Em manter a perna dobrada Me preocupando Com o cotovelo não abrir Me preocupando Em voltar o braço Na mesma ida Que ele vai Ele volta Lembrando do Do movimento de volta do braço Indo pelo mesmo caminho Que ele foi Girando o quadril Sem nunca perder o clima Fiz aí Sai do peso E aí eu começo a fazer Sem peso O que eu estou fazendo Eu estou comprovando Se o treino E a metodologia Que eu empreguei Está tendo algum resultado Como eu disse É um método de treino Eu posso fazer depois Com cruzado Com o upper Fazer com rotação Fazer sequências Mas eu preciso trabalhar sempre Agregando dificuldade Esse é o meu método É por isso que dá certo Eu não chego para você aqui Pego o peso E faço uma sequência Não Eu separo tudo Eu te ensino Como fazer Para qualquer um fazer Desde o cara Que é um ninja Já está há mil anos No boxe Ao cara que Tipo nunca fez Todos vão fazer Por quê? Porque você entende Como se fazer Por quê? E o passo a passo Exatamente o meu método Que eu ensino Para os meus alunos E é o que eu ensino Para vocês aqui no YouTube E é o que eu uso Na minha vida Vocês vão fazer Vai dar certo E se você quiser Mais sequência disso Comenta lá Escreve aí Bruno, eu quero mais sequências Com esquivas Com seja lá o que for Que vocês tem dúvida Eu estou sempre respondendo Vocês aqui Nos directs No Instagram Em todo lugar Inclusive esse vídeo Foi feito Porque um aluno Veio me perguntar Como é que faz treino Com carga No Instagram Não um aluno meu Um cara Um aluno do mundo Dos meus alunos Do mundo inteiro Estou aqui entregando Para você O vídeo é para você E todo mundo Tem a mesma dúvida Que você É nóis O maior canal do Box Da Galáxia E agora Batendo mais rápido Por causa do peso Box